As gorduras trans, elas entram dentro do grupo de gorduras saturadas. Assim como a gordura saturada, elas funcionam entupindo as células. Então, elas prejudicam o nosso organismo, porque elas vão formando placas de ateroma, placas de gordura. Que se essas placas se acumulam no mesmo lugar da artéria, elas podem fechar a passagem daquela artéria. E isso é o que causa um acidente vascular cerebral, um derrame, o que é o chamado derrame, ou um infarto. Na prática, a gente pode visualizar essa gordura trans, principalmente em alimentos que são industrializados. Então, a função da gordura trans na indústria de alimentos era conferir uma característica de sabor e de textura melhor. Com o passar dos anos, foi se verificando de que essa gordura trans modificada pela indústria, ela poderia trazer algum prejuízo para a saúde, ao passo que ela aumentava um pouco do colesterol ruim, o LDL, e diminuía o colesterol bom, HDL. E a preocupação com isso é porque o HDL, o colesterol bom, ele é muito importante no controle cardiovascular e é muito difícil de ser aumentado. Mas também não é necessário que a gente não consuma nada de gordura trans. Nosso organismo tem capacidade para retirar um pouco da gordura trans que é ingerida através do HDL, que é esse colesterol bom. Até porque, na própria natureza, existem alimentos que têm gordura parecida com uma gordura trans e que são de consumo habitual. Por exemplo, em carnes, a quantidade de gordura trans que é necessária ou até máxima permitida de ingestão é em torno de 1% a 2%. As lanchonetes, algumas já estão se adequando para retirar o excesso de gordura trans, mas ainda a maioria dos alimentos fontes de gordura trans e de maior consumo brasileiro são desses alimentos de lanchonete. Então, os lanches, as batatas, as pipocas, etc. Existem também produtos industrializados que têm gordura trans, mas o mercado já se adequou na maior parte deles. Os recheios de bolacha recheada, que originalmente eram feitos com bastante gordura trans, também estão sendo substituídos. Essa é uma outra questão. Eles estão sendo substituídos por gordura saturada, que também não é uma gordura saudável. Por isso eu digo que a questão é mais que você controle a quantidade e ingesta de cada tipo de alimento do que se preocupe com o tipo de gordura que tem naquele alimento. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti